O depurador da SUGAR, 60 centímetros, inox, a função coif, você tira aqui que o ar vai sair por aqui. Com o depurador, o ar vai sair por aqui. Vamos aqui com o depurador da SUGAR, é um modelo de 3 velocidades, 60 centímetros, inox, modelo DI, 61 e X. Vamos fazer um box, produto lacrado, tomada comum, se você for utilizar a função coif, você tira aqui que o ar vai sair por aqui. Com o depurador, o ar vai sair por aqui. Liga, velocidade 1, 2, 3, botão da luz. Aqui esses plásticos você deve tirar na hora que você for utilizar o produto. Aqui é o acesso à lâmpada. Não é lâmpada de LED. Aqui, você tem que colocar com bastante cuidado. Veio com pequena amassada aqui, pequena amassada. Mas aparentemente não vai atrapalhar a utilização, então não vou trocar o produto. É bem simples para você limpar isso. Os parafusos de fixação e o manual de instalação. É bem simples a fixação deste depurador. Você fura, coloca os parafusos, ele vai se prender aqui. Aqui é o filtro, o cabrão ativo. Vamos fazer a primeira ligação, ver se está funcionando. Perceba que a luz é bem ruimzinha, bem fraca mesmo. A luz é bem precária. Sem dúvida, você pode utilizar na opção 3, extremamente silencioso. Nunca vi um produto igual, tão silencioso como este depurador da Sugar. Então, fica a dica aí, se você quer um silêncio, este depurador. Então, fica a dica aí para o produto. Se inscreva no canal.